5 dias empenhado na mata, atrás do Lázaro, mas agora descobrimos o caminho dele, olha ele esteve aqui ó, aqui ele colocou o fogo, fez uma cabaninha, cobriu aqui no mato, coco que ele parou e tomou água de coco, fez comer o peixinho dele na caça dele, deve ter matado uns ratos aqui dentro, deve ter comido, o homem é sobrevivente, mas Lázaro, os seus fins estão chegando, nós, os mercenários do Mirna, estamos atrás de você, beleza irmão, se entrega logo hein, porque sua caçada está no final, ou você vem com a gente, ou vem em pé ou vem deitado, mas você vem. Cuidado aí ó